Meu Deus do céu, mas cadê o pedreiro que até agora eu liguei pra ele sete horas e até agora ele não chegou. Meu Deus, que demora. Caramba. Aí ó, deve ser ele. Vou ver aqui. Bom dia. Bom dia, meu parceiro. Você que é o magrão pedreiro? Sou não, eu sou entregador de pizza. Olha aqui as pizzas do lado. Rapaz, que ignorância é essa? Que ignorância não, meu amigo. Eu tô batendo na porta. Faz meia hora e você não abre a porta. O cara já chega atrasado. Dez horas no serviço e ainda tá com essa ignorância? Não é ignorância não. Eu tô aqui meia hora batendo na porta e você não abre a porta pra me atender, meu amigo. Rapaz, rapaz, aqui ó. Dá licença. Entre. Pode dizer. Queria saber o seguinte, quanto é que você me cobra pra fazer essa vidro de concreto aqui e o vão da escada ali, ó. Quanto é que você me cobra? Não, eu vou lhe cobrar dois mil pra fazer. Como é? Dois mil? Dois mil, é. Eu já vim logo aqui. Algum matelo, a trena, pronto pra encenar. Dois mil, rapaz, mas tá muito caro. Estou pedindo pra você fazer só esse serviço, não é pra fazer uma casa não, meu amigo. Como é que é, meu amigo, tá caro? Rapaz, o outro pedreiro que veio aqui, ele cobrou mais barato. Quanto é que você cobra? Eu cobro dois mil. Quanto é que ele te cobrou? Rapaz, ele cobrou aqui quinhentos conto. E ele tá passando fome, é? E você vai ter que fazer pelos quinhentos. Não, aqui quinhentos reais, mas você tá achando que eu tô passando necessidade, colega? Rapaz, mas tá caro. Não, eu venho de tão longe pra fazer o teu orçamento. Quando eu chego aqui, você vem botar preço no meu trabalho. Mas tá caro. Não, que caro o quê, rapaz? Então manda ele fazer pra você? Não, mas é que é aqui, ó. Ele já começou o serviço aqui. Tô vendo, tô vendo. Já começou e foi embora, abandonou. E já começou fazendo errado, né? Tô vendo que ele fez uma cagada aqui. Agora você vem botar preço no meu serviço. E você acha que tá errado? Tá errado, eu tomo dois mil reais pra fazer. Se você quiser fazer, eu já vim pra trena, já vim pra matela pra nós já começar a quebrar isso aqui. Não, dois mil não. Vamos fechar nos quinhentos. Vamos medir aqui. Eu vou medir pra ver quanto é que vai dar, hein? Rapaz, mas que pedreiro burro. Tá errado essa trena aí, meu amigo. Por quê? A trena toda é ao contrário. Não, não, mas é que eu já conheço os números da trena do nome que tá, meu amigo. Não, não, tá errado. O cara cobra dois mil reais e ainda trabalhando tudo errado. Olha, então eu vou fazer o seguinte. Você manda o teu pedreiro fazer, eu mando o chifu do teu pai fazer, depois eu vou fazer merda de um cara. Eita, que bicho ignorante. Pelo amor de Deus. Aí, rapaziada. Ah, pedreiro ignorante, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve e até um próximo vídeo aí, galera.